O que é a Secretaria da Agricultura? 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 O que é a Secretaria? Uma feria que começou 100%, hoje com o período da seca está precisando ser reorganizada e reavaliada para que continue e volte a crescer. Vocês têm um documento da Prefeitura dizendo que vai dar todo apoio para vocês, não é isso? Vocês têm um documento do Crais dizendo que vai receber o produto de vocês. Vocês têm um documento da Ajec dizendo que vocês prestam assistência técnica para vocês, que vocês vão vender só o produto que vocês produzem. Vocês têm do Conselho, tem alguém do Conselho aqui, do Conselho Municipal? Segurança Alimentar. Segurança Alimentar. O objetivo é que vocês cresçam, que vocês enxerguem que podem colocar o produto de vocês no mercado.